Te Falo Tanta Coisa Uma Ducha e Um Vinho Pra Acalmar E Eu Penso Vou Partir Pra Outra Logo Mas Quem É Que Eu Tô Tentando Enganar? Mas Quem É Que Eu Tô Tentando Enganar? É Só Você Fazer Assim Que Eu Volto É Só Você Fazer Assim Que Eu Volto É Que Eu Te Amo E Falo Na Sua Cara Se Tira Você De Mim Não Sobra Nada O Teu Sorriso Me Desmonta Inteira Até Um Simples Estalar De Detos Talvez Você Tenha Deixado Ir Pra Ter O Gosto De Me Ver Aqui Fraco Demais Para Continuar Juntando Forças Pra Poder Falar Que Eu Volto É Só Você Sorrir Que Eu Volto É Só Fazer Assim Que Eu Volto Eu Volto Chego Em Casa Do De Cara Com Sua Foto Uma Ducha E Um Vinho Pra Acalmar E Eu Penso Vou Partir Pra Outra Logo Mas Quem É Que Eu Tô Tentando Enganar Mas Quem É Que Eu Tô Tentando Enganar Mas Quem É Que Eu Tô Tentando Enganar É Só Você Fazer Assim Que Eu Volto É Só Você Fazer Assim Que Eu Volto Que Eu Volto É Que Eu Te Amo É Que Eu Te Amo E Falo Na Sua Cara Se Tira Você Que Não Sobra Nada O Teu Sorriso Me Desmonta Inteira Até Um Simples Estalar De Detos Talvez Você Tenha Deixado Eu Ir Pra Ter O Gosto De Me Ver Aqui Fraco Demais Para Continuar Juntando Forças Pra Poder Falar Que Eu Volto Que Eu Volto É Só Você Sorrir Que Eu Volto É Só Fazer Assim Que Eu Volto É Só Fazer Assim Que Eu Volto Eu Volto Que Eu Volto E Aí Pessoal Ligado No Cifra Club Eu Sou Leo Eymar E Hoje Eu Vou Ensinar A Versão Simplificada Da Música Escreve Aí Do Luan Santana E Vou Usar Esse Violão Aqui Que É O Eagle EMA663 Bom Nessa Aula Eu Simplifiquei A Música O Máximo Que Deu E Pra Tocar Ela Inteira A Gente Vai Usar Um Ritmo Só E Esses Acordes Aqui Dó Maior O Lá Menor O Fá Maior O Sol Maior E O Mi Menor Eu Vou Tocar A Primeira Parte E Depois Eu Vou Mostrar O Ritmo Vamos Lá Te Falo Tanta Coisa Enquanto Tento Segurar A Lágrima Que Insiste Em Cair Entro No Meu Carro Abro O Vidro E Antes De Ir Embora Eu Te Digo Olha Aqui Ainda Vou Te Esquecer Ainda Vou Te Esquecer Escreve Aí Chego Em Casa Dou De Cara Com Sua Foto Uma Ducha E Um Vinho Pra Calmar E Eu Penso Vou Partir Pra Outra Logo Mas Quem É Que Eu Tô Tentando Enganar? Mas Quem É Que Eu Tô Tentando Enganar? É Só Você Eu Vou Tocar O Ritmo Uma Vez Devagar E Logo Depois Eu Vou Mostrar Como Que Faz Bom, Eu Vou Dividir A Explicação Em Três Partes Na Primeira Parte A Gente Vai Montar O Dó Maior E Vai Tocar Uma Pra Baixo E Duas Pra Cima Repare Que Pra Tocar Pra Baixo A Gente Vai Usar O Indicador O Médio E O Anelar Desse Jeito E Pra Tocar Pra Cima A Parte De Trás Do Polegar Na Segunda Parte A Gente Vai Tocar Igual Agora As Duas Partes Juntas Pra Fechar A Gente Vai Tocar Quatro Batidas Alternadas Começando Com Uma Pra Baixo Pronto, Esse É O Ritmo Que A Gente Vai Usar Pra Tocar A Música Inteira E Aqui Na Primeira Parte Ele Vai Ser Tocado Duas Vezes Em Cada Acorde Só No Último Dó Maior De Cada Estrofe É Que A Gente Só Toca Uma Vez A Sequência Que A Gente Vai Tocar Na Primeira Estrofe É Essa Aqui Então Depois Entra A Segunda Estrofe E É Só A Gente Repetir No Pré-Refrão Os Acordes São Os Mesmos O Ritmo Também É O Mesmo Mas Aqui Tem Umas Pausas Pra Gente Fazer O Estalo Eu Vou Tocar Uma Vez E Logo Depois Eu Vou Mostrar Essas Pausas É Só Você Fazer Assim Que Eu Volto É Só Você Fazer Assim Que Eu Volto Aqui No Pré-Refrão A Gente Vai Fazer Assim No Sol Maior Que Tem No Começo Dos Versos A Gente Vai Tocar O Ritmo Pela Metade Desse Jeito Repare Que A Gente Toca A Primeira Parte E A Primeira Batida Da Segunda Parte Do Ritmo E A Primeira Batida Da Segunda Parte Do Ritmo Aí Tem Essa Pausa E Tem Um Estalo E A Gente Volta A Tocar O Ritmo Normal No Fá Maior Depois Disso A Gente Vai Repetir A Mesma Ideia E Termina Tocando O Ritmo Normal No Fá Maior E No Sol Maior Eu Vou Tocar O Pré-Refrão Inteiro Pra Você Seguir Junto Comigo E Acompanhar Com As Setinhas No Refrão Os Acordes Também São Os Mesmos E Na Maioria Deles O Ritmo Vai Ser Tocado Uma Vez Só Pra Saber A Hora Certinha De Mudar De Acorde É Só Seguir A Cifra Beleza? Vamo Lá Então O Refrão Fica Assim É Que Eu Te Amo E Falo Na Sua Cara Se Tira Você De Mi Não Sobra Nada O Teu Sorriso Me Desmonta Inteiro Até Um Simples Estalar De Detos Talvez Você Tenha Deixado Eu Ir Pra Ter O Gosto De Me Ver Aqui Fraco Demais Para Continuar Juntando Forças Juntando Forças Pra Poder Falar Que Eu Volto É Só Você Sorrir Que Eu Volto É Só Fazer Assim Que Eu Volto Eu Volto Eu Volto Eu Volto Eu Volto Depois do Refrão A gente vai repetir as partes que eu já ensinei Só no final mesmo Nos últimos versos é que a gente vai parar o ritmo E vai tocar só pra baixo nos acordes antes de terminar a música Não tem mistério Pra treinar é só voltar no começo da aula e acompanhar a música junto com a minha Beleza? Então é isso aí Pra assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida deixe um comentário aqui pra gente Valeu e até a próxima É assim Só você fazer assim Que Eu Volto Pra saber a hora certinha de mudar de acorde é só seguir a cifra Que Eu Volto Beleza? Vamos lá então O refrão vai ficar assim Vou de novo Com muito Porque O refrão vai ficar assim É porque eu embolei ali Eu pensei Parei no U Com teu sorriso Eu me desmonto inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter...